Bom dia, alvorecei! Hoje é sexta-feira, dia 4 de outubro. Temporadas de eclipses normalmente vêm carregadas com algumas chaves que abrem e despertam energias e emoções no nosso inconsciente. E essa chave poderosa geralmente aparece quando você volta ao fluxo do chamado, do seu chamado superior, através de momentos cruciais que mudam sua jornada. Eles formam os mais profundos ritos de passagem que lhe permitem reunir sua verdade. É quando suas prioridades se tornam cristalinas como resultado de sua própria entrega sincera. Quando você experimenta um profundo despertar que termina transformando a sua visão de mundo. O que cai na beira do caminho cria um novo espaço dentro de você para curar, crescer e evoluir. À medida em que você se torna mais aberta e receptiva à sabedoria semeada, que sempre esteve fluindo através de você. Essa verdade superior também pode ser iluminada conforme você renuncia aos sentimentos negativos que estava mantendo em relação a outras pessoas ou a si mesma. À medida em que você descarta os fardos câmicos que a mantiveram no escuro. Um período de perdoar a si mesma e de grande mudança evolucionária. É hora de se perdoar, de encontrar o seu balanço interno, o equilíbrio entre o material saudável e o espiritual saudável. Afinal, mais uma vez, o universo está a seu favor. A afirmação do dia é Eu permito que as chaves abram portais necessários para o meu equilíbrio. E a meditação do portal Avorecer indicada para hoje é Alívio da Tristeza E o cristal de conexão do dia é a ametista. E eu sou a Gabi Rubi, sua guia nessa jornada rumo ao seu alvorecer. Um beijo e até amanhã.